Evangelho do dia 18 de maio, sábado. Evangelho segundo João, capítulo 14, versículo do 7 ao 14. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos, Se vós me conheceis, conhecerias também o meu Pai, e desde agora o conheceis e o ouvistes. Disse Felipe, Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Jesus respondeu, Há tanto tempo estou convosco e não me conheces, Felipe? Quem me viu, viu o Pai. Como é que tu dizes? Mostra-nos o Pai. Não acreditas que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas é o Pai que, permanecendo em mim, realiza as suas obras. Acreditai-me, eu estou no Pai e o Pai está em mim. Acreditai ao menos por causa dessas mesmas obras. Em verdade, em verdade, vos digo, quem acredita em mim, fará as obras que eu faço e fará ainda maiores do que estas. Pois eu vou para o Pai, e o que pedir diz em meu nome, eu o realizarei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedir diz algo em meu nome, eu o realizarei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. E isso nos basta. E essa preocupação também pode ser a de muitos, diante de uma situação sem solução humanamente falando. Jesus fala frequentemente da sua relação com o Pai, da sua união com Ele, pelo fato de ter sido enviado por Ele. Ontem, como hoje, os discípulos agora representados por Felipe, queriam algo mais, uma visão direta do Pai. E então, respondendo, Jesus se lhes revela, eu estou no Pai, e o Pai está em mim. Sua essência com o Pai é a mesma. Ele é o eterno Filho de Deus. Nele, por Ele e para Ele, foram criadas todas as coisas. Mas este desejo estava em contradição com aquilo que já nos aparece no prólogo de João. A Deus, jamais alguém ouviu. O Filho unigênito, que é Deus, e está no seio do Pai, foi Ele quem o deu a conhecer. Mas os discípulos não souberam reconhecer na presença visível do seu Mestre as palavras e as obras do Pai. Porque, para ver o Pai no Filho, é preciso acreditar na união recíproca que existe entre ambos. Só pela fé se reconhece a multa iminência entre Jesus e o Pai. Por isso, a única coisa que havemos de pedir é a fé, esperando confiadamente esse dom. E Jesus, mostrando-nos o caminho pela fé, apoia os seus ensinamentos em duas razões. A sua autoridade pessoal que, por tantas vezes experimentada pelos discípulos, e o testemunho das suas obras. A obra de Jesus, inaugurada pela sua missão de revelador, é apenas um começo. Os discípulos, hão de continuar a sua missão de salvação. Farão obras iguais e mesmo superiores às suas. Jesus quer mesmo dar coragem aos seus e a todos os que hão de acreditar nele, para que se torne participantes, invictos e decididos na sua própria missão. Jesus falou muito do Pai. E Felipe entusiasmou-se a pedir a Jesus que lhe mostrasse o Pai. Mas o Senhor respondeu-lhe, Quem me vê, vê o Pai. E Felipe insistia, queria ver o Pai, mas não conseguiu vê-lo em Jesus. Que ao contemplar o Mestre, ficou pela realidade externa. Não conseguindo atingir o interior, a sua realidade íntima, com o olhar penetrante da fé. O verbo ver, para João, indica duas ordens de realidade. O do sinal visível e o da glória do verbo. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, Jesus é a revelação de amor, de um grande amor generoso de quem quer espalhar-se sem limites. Para você conhecer o Pai, basta buscar conhecer o Filho e fazer de Jesus um companheiro diário das experiências diversas e concretas da vida. Que você e toda a sua família tenha um excelente dia e fiquem com Deus. Amém.